A senhora é a Dona Brit? Sou eu mesmo, né? Você era o cara do ônibus? Isso. Ahn... Seu nome é? Jason? Luca. Quase. É... Parecido, parecido. Qual seu nome? Brit, com i no final. É... 3x30. Eu vou comprar 3 à vista, pô. Fazer uma promoçãozinha aí, bacana. Mas já tô fazendo promoção. Ué... Era 15. É 15 normal, cada. Ué, não. Você falou que era 1x10. Não. Ahn... Mas é porque você tá... Ó... Das 3... Das 3 horas de 9 até as 5 horas de 9, tem a promoção. Aí depois a promoção é só das 10 da noite de 9 até meia-noite. Ou então eu volto 10 horas, tá? Muito obrigado. Tá bom. Não, então você vai... Mas você tá na promoção. Ué... Das 3... Ó... Deixa eu falar... Uma por 10, 3 por 30. Foi do... Você que falou. Tem aqui o print, ó. Que horas que eu mandei? Que horas que eu mandei? 30 minutos atrás, ó. Que horas foi 30 minutos atrás? 30 minutos... Era 3 e 9 de 9. E a promoção é das 3 até as 5. Você tá na horário de promoção. Se for depois das 5, é 15. Não. A promoção é das 3 às 5, depois das 10 à meia-noite. Você tá na horário da promoção. Então você tá pagando o valor da promoção. Se você comprar fora desse horário, você paga 15. 15 pelas 3? 15 cada. Calma, meu namorado tá me ligando. Aí depois eu respondo ele. Falei que dinheiro primeiro. Amor depois. Ah, ele é só uma ficada. Ele fica mexendo o saco o dia todo. Ai, que eu sou muito bonita. Prit Andrade? Uhum. Passe aí, ó. Tu tá me levando a pagode? Não, amor. Tu tá me levando a pagode? Você tá achando... Não, eu te passo duas. E eu vou pegar 5 de bônus. Que você me deu de taxinha. Não. Não, pera aí, ó. Você passa as 3 e eu passo as 5. Será que você sai correndo por ali? Eu vou te passar duas. E depois passar mais 5, eu te passo a outra. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Podia ter um descontinho de primeira compra, né? Se quiser, eu dou um beijinho também. Não, seu namorado vai ficar muito triste. Valeu. Não, é só uma ficada. A gente só fode. Falou, precisamos de mais bolsa. Na segunda, segunda tem promoção, né? Aí a gente pode conversar. Médico. Galera. Foi sem querer. Olha aqui quem paga aqui direitinho, Jaque. Olha, paga direitinho. Não paga porque ele trabalha pra mim. Tem dinheiro, né, bitch? Contra de você que sou caçado. Passem. Tem umas mochilinhas. Ó, muito obrigado. Muito obrigado. Uma coisa. Eu olhando aqui assim pra você, eu vejo que você tem estilo, ó. Sim. Ao contrário de você, você pode reparar que... De costureira. Como assim? Sim. Você não quer costurar? Costurar? Deus me livre, bitch. Mas, ó, você tem um estilo assim que sabe sentar bem na máquina de costurar. Não sei. E costurar que nem comigo. Costurar? Porque dá fogo... Se você for me dar um dinheirinho, eu posso fazer uns bicos pra te ajudar. Ó, cada bolsa vendida você vai ganhar dois mil. Não, e você vai ficar com todo o resto? Não, sabe? Cinco, cinco. Não, metade, metade. Tá, cinco, cinco, então. Isso e se... Não, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu costurar, eu te dou mil. Tá, se você costurar, você me dá dois mil, então. Mil e quinhentos. Dois mil. Ó, você vai ter oitenta por cento. Eu tô te ajudando pra você me ajudar, porque tá muita encomenda. Tá, tá muito pedido. Muita encomenda. Eu tenho mais de doze. Tá, se tiver tudo, você me ajuda que eu tô sem, ó. Tô sem encomenda. Eu quero até te falar, gente. Vamos aproveitar quando estiver lá na comida, você vai me ensinar a costurar quando eu costurei. Só costurava, assim, minha leg. Essa daqui tá até com um rasinho. Eu costurei, acho que não tem pra ver. Tá, mas a gente vai ter que pegar os panos e as linhas. Tá, e agora é o seguinte, eu te ajudo. Pegar o pano e as linhas. Agora, menina, eu não vou ficar muito tempo te ajudando, já vou te falar, entendeu? Eu lembro que eu te falei que eu tava pensando em um negócio, que tem um cassino. Que é... Sim, sim. Fiquei meio de olho. Fiquei meio de olho, entendeu? E eu descobri que o cassino é de um véio. Tá morrendo. Não. Tá vivinho, véio. Boinho, boinho. E ele gosta de sacanagem, de putaria. Eu queria que você me ajudasse, entendeu? Tipo assim, a gente fazer alguma coisa, confessar com esse véio. Sexo? Também. Então, mas eu tenho um porém. Eu tenho só um porém. Eu não dou a buceta. Como assim? Eu não dou a buceta. Dá só o cu? Só. Porque eu não quero engravidar. Eu tenho medo de engravidar. Não, mas esse véio, presta atenção, Brit. Esse véio, que a gente não vai... Vamos tentar nem fazer nada. Porque ele é um véio bem nojento mesmo. Véio padrão. Aham. Entendeu? Quero tentar dar um golpe nele. Não sei, falsificar a assinatura dele. Alguma coisa assim. Botar o negócio dele no meu nome, entendeu? Parece que ele é bem rico. Tem casa. Casa do interior, onde trabalha com várias coisas. Vinícola, essas coisas, entendeu? Hum... Ele é vinícola? O que que é vinícola? Tipo assim, que vende vinhos com... Faz a uva do vinho, vinho da uva... Ó. É. Faz o vinho da uva, entendeu, parceira? Eu tenho que assinar aqui, temporariamente, a sua carteira. Já pode ficar aí. Tchau. Não, dá muito fracadinho. Tchau. Aham. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Não faz muito barulho que minha mãe tá dormindo. Pronto. Aí você vai ali. Peguei. Pronto. Agora, só vim aqui. Agora a gente vai lá nesse endereço que a gente pegou aqui no GPS. Isso. É, eu já fiz amizade. É a dona Creuza, o seu Edinar. Você vem aqui, ó. O seu Robson. Obrigada. Ó. Ó. Veio 5 tecidos e um ali. Ui. Veio 7 tecidos. Será? Ui. Abençoei, será? Vocês? Foi tudo. Não precisa abastecer. Marca aí um coxinho. Aqui, ó. Do lado, ó. Preto braço. Não. Olha. Eu dirijo. Eu dirijo. Eu dirijo melhor. Não, menina. Tá assustada, é. Nossa, que lugar distante, né? Aqui pra fazer um plano. É. É a dona Clotilde. A Mara aqui no Edinar. A gente lá trabalhando. Se você tá tendo muita demanda, você precisa de mais funcionários, entendeu? Sim, então. Eu acho que quando minha mãe descobrir que eu te chamei, eu vou apanhar. Eu vou apanhar. E tipo, mas é porque tá muita demanda e eu não consigo só. Não tá pronto, mas ninguém manda. Tua mãe também não tá te ajudando. Ah, tá doente, tadinha. E acabou o calcitrã dela. Ela tá... É fogo. Mas eu também te vendia, né, British? Compre barato de um calcitrã, né? Mas ela vai pegar do SUS. É, mas tudo do SUS também. Só vem a nós e o vosso reino. O vosso reino imposto. Então. E você também vai deixar a mãe morrer lá e não vai ficar um remédio? Calcitrã é pro osso. Também gosta de você, British? Às vezes, quando ela acorda de bom humor, ela gosta. Tá muito preocupada, British. Eu tô preocupada porque... A minha mãe vai bater em mim porque eu te chamei. Ela tem que me agradecer, ué. Eeeeeee! Pelo menos você não tá passando fome, essas coisas. Eeeeeee! Mas eu vou falar, mãe, tava muita demanda e eu tava só. Ela tem que entender. Eu sou trabalhadeira? Sou. Mas... Sozinha não dá, né? Não dá. Tipo, eu fazia a viagem todinha pra fazer três bolsas e o pessoal queria dez. A cidade aqui que eu me mudei, hein. Eu tô sendo muito desejada. É, desejada você não tá, né? Você deve estar sendo enganada porque você vende bolsas, cara. E você aqui agora tá, não tá trabalhando ainda de nada. Tá só esperando, tá só se programando pra dar o golpe no velho. Né, tava trabalhando como eu já trabalhei também. Não sou uma vagabunda assim, né? Como você tá pensando. Já trabalhei como, é... Fiz um bico de correio, taxista e tudo essas coisas. Você trabalhou de taxista esses dias? Oi? Você trabalhou... Você trabalhou... Teve um taxista esses dias que me jogou de cima do viaduto. Meu Deus! Sério? Que horror! Te pegou pelos cabelos? Não. Eu tava de carro, indo lá pro escritório... Bateu, caiu pelo lado. Bateu, caiu pelo lado. Um barco tombado. Perto onde tinha umas gradezinhas... Nossa... Tá sabendo muito detalhe, hein? Não, eu tô supondo, porque ali no viaduto que você tá falando, tem esses detalhes. Ai, que eu me sinto engraçada pra isso. Foi você? O quê? Tá louca, garota? Não, vou te explicar a minha visão também, que tudo tem uma visão, né? Tudo tem uma visão da vida. Eu estava lá fazendo a minha viagem, aí eu vi um carrinho pra cinzinha. Aí eu acelerei e o carro quis acelerar. Quando ele foi me ultrapassar, eu fiz assim... É o que? É o seu filho da puta! E aí acabou que ele parou pra baixo, mãe. Eu tava na minha. Eu também tava na minha, mãe. Não, você tava correndo. Mas você quis me ultrapassar. Eu quase morri! Eu quase morri mesmo. E ainda me passei por louca. Porque o cara foi me dar carona... Ele falou, cadê seu carro? Tá ali no canto. Chegou lá, cadê o carro? O carro já tinha levado Alguém levou o carro Eu tava de taxi passando Aí eu acelerei Aí o carro acelerou mais que eu Fiz só assim Aí eu fui ver Eu nem acreditei Ele tava embaixo do viaduto Nem acreditou né